JR Systems vende informática, mas peraí, vende também um sistema de comunicação pra você que administra essa empresa a nota 10. Não sai daí que eu mostro já já, certo? Certo. Vamos falar primeiro de informática, né? Tem tudo, kit multimídia, acessórios, software, games... Impressoras, tudo que você precisa pra melhorar o seu computador. Agora, olha, o principal que me deixou assim, boca aberta, é o preço que você tem. Como é que é esse preço? É barato assim por quê? Me conta, tem algum mistério? A gente compra barato, vamos vender barato, né? Gente, olha, só usam produtos de primeira linha. Vem aqui, a máquina é montada com processador Intel original, Windows 95 original, tá? E é uma máquina completa, por exemplo, essa daqui que seria um Pentium 233. Um Pentium 233, HD de 2.5, 16 mega de memória RAM, kit multimídia 24x, microfone, capa, pad mouse, estabilizador, monitor da Fit, que é muito bom utilizar, que é um monitor muito bom, tá? Com tudo isso por R$ 1.499? R$ 1.499 à vista ou em 5 vezes. R$ 5,00, sem juros, que é uma loucura de R$ 299,80. Não é muito barato? Por isso é que eu fiquei boba. Agora, eles tiraram. Se você quiser pagar à vista nesse preço que a gente falou, você ganha de presente o scanner de mesa. Arrebentou a JR System, entrando pela primeira vez no Shop Tour, o prêmio é para fazer muito sucesso. Agora, vem cá, você que administra a sua empresa, você que está preocupado com o sistema de comunicação, olha, aqui você vai encontrar metrofone, um sistema digital. Funciona como rádio, telefone e pager. É só ligar e sair falando. A gente usa no Shop Tour e pode indicar para vocês, porque é um sistema maravilhoso. Custa quanto o aparelho? R$ 540,00 em 4 pagamentos sem juros, com serviços a partir de R$ 25,00. Serviços a partir de R$ 25,00. Nota 10, vem conversar sobre esse sistema que você vai gostar, tá? De segunda a sábado, das 9 às 7, no domingo, das 10 às 4, a rua Tijuco Preto, 188 no Tatuapé. Telefone 6193-0002. JR Systems, entrando pela primeira vez para ficar para sempre fazendo sucesso, nota 1000. Sessão de Parabéns. Obrigado.